Salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Corinthians Universo E amanhã tem Corinthians e São Paulo, diretamente do Morumbi O jogo vai ser às 6h30 da tarde, com transmissão do Premier FC e também do Paulistão Play E a gente vai jogar lá no nosso salão de festa, que é Morumbi Galera, só que antes que eu faça o resumo, a única coisa que eu peço pra vocês, por favor Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação pra vocês até receber nos próximos vídeos Cara, falar de majestoso é muito bom O São Paulo continua sendo freguesaço do Corinthians Freguesinho de carteirinha, tá ligado? Mano, São Paulino é iludido, essa é a verdade No retrospecto geral, Corinthians e São Paulo Corinthians, nos jogos assim, tem 354 jogos 130 é umas vitórias do Corinthians 109 do São Paulo Mano, o São Paulino é tão iludido Que, cara, perde até pro empate 114 empates Mano, tá mais fácil o empate Chegar no Corinthians do que o São Paulo Chegar perto dos empates, galera Mano, esse time de São Paulo não ganha título há anos, galera Faz zoeiras à parte, tá? Só no Pacaembu são 136 jogos 50 vitórias pra cada um E na Neoquímica, onde o São Paulo nunca venceu o Corinthians São 15 jogos 5 empates E também 10 vitórias do Corinthians São Paulo nunca venceu lá desde a inauguração, galera Né? E só no Morumbi São 153 Jogos Mesmo que o Corinthians não ganha Mesmo que o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi Desde 2017 Mas o Corinthians tem um bom retrospecto? Sim, tem um bom retrospecto Isso porque 50 vitórias 43 vitórias do São Paulo E 60 empates Galera, é o seguinte O Corinthians fora de casa é uma vergonha O time não sabe se impor Tá preocupando Porque, mano O Corinthians jogar fora de casa, cara Eu fico maluco Eu fico doido, parça Eu fico doido Mano O time que quer ganhar alguma coisa Tem que jogar fora de casa Tem que ganhar fora de casa Tem que somar pontos Né? Por mais que seja Difícil Né? Por exemplo Ah! O Corinthians contratou mais alguém? Não, não contratou mais ninguém O único que contratou foi o Bidu E também foi o Romero Mais nenhum O Corinthians precisa De reforços Pontual Pra gente Não ficar mais no ano sem título Entendeu? Mas parece que o Corinthians Só vai contratar só em abril Né? E E também sobre Amanhã Cantilho não joga Lesão O Michael Também É 2023 Voltou Bichado Também não vai jogar Mas Por outro lado Temos o retorno De Fausto Vera Que não jogou Último jogo contra o Guarani E também do Paulinho Ele fez 3 gols Ele fez 3 gols E no Corinthians Ele fez 1 A última vez O Corinthians Jogou contra o São Paulo O Corinthians merecia Ganhar do São Paulo Porque ele jogou melhor E foi 1x1 Um gol do E o Roberto E o Roberto E o Roberto Amanhã o Corinthians Precisa ganhar Este jogo E o jogador Precisa tomar vergonha Na cara Para De querer Perder Dentro de casa A gente não aguenta mais Na minha opinião O placar Vai ser 3x2 Para o Corinthians Essa é a verdade Porque o Corinthians Toma gol Dentro de casa Galera Este é o vídeo Se você gostou Do vídeo Deixa o like Comenta a sua opinião Tamo junto É nóis E vai Corinthians